Três pessoas infelizmente acabaram perdendo as suas vidas depois de um grave acidente nesse final de semana na PR-090. A colisão entre o Fiat Palio e a Saveiro foi frontal. Mais um acidente nesta que é uma das curvas mais perigosas e que mais mata por aqui. O acidente aconteceu na PR-090 entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul na famosa curva São Joaquim. Tanto o condutor da Saveiro quanto o condutor do Palio morreram na hora. Outro passageiro do Palio acabou morrendo depois do atendimento médico feito por aqui. Chegamos aqui e tinha cinco vítimas. Sendo que o SAMU Bela Vista deu apoio para nós, levou uma vítima do Palio e uma vítima da Saveiro. Onde já tinha uma vítima do Palio em óbito e duas encarceradas. Ainda começamos os trabalhos com o aparelho Lucas, mas nada podemos ter feito mais. Já estavam em óbito as três vítimas do local. A polícia conseguiu identificar uma vítima fatal que conduzia o Fiat Palio. Elias Mar, morador de Alvorada do Sul, bastante conhecido da região. Um passageiro da Saveiro e outro do Palio foram levados em estado gravíssimo ao hospital de Bela Vista do Paraíso. No local muita chuva, possivelmente é o causador da colisão, colisão frontal. A rodovia é muito movimentada devido às chácaras aqui entre Alvorada e Bela Vista, Bela Vista do Paraíso. E pediu o pessoal, os usuários da via, para redobrar em dias de chuva a atenção, o cuidado, que é primordial para evitar acidentes. Muito mais atenção no trânsito, né pessoal? Três pessoas que infelizmente acabaram morrendo.